Meus amores, férias, a criançada em casa e hoje nós vamos aprender a fazer essa deliciosa pizza de pão. E para essa receitinha eu estou usando o pão baguete. Aqui olha, a gente corta ele todo em fatias. Se fizer com um pãozinho dormido ele fica mais durinho, mas esse aqui a gente pegou lá na hora. Mas dá certo do mesmo jeito, né Pimentinha? Exatamente. Aqui eu tenho uma forma untada, vou preencher ela com os meus pãezinhos. Agora o queijo, pode usar um queijo de sua preferência, esse aqui é o parmesão. Ou pode usar sim também a mussarela em fatias. Aqui eu vou estar usando a mussarela. E podemos usar também o presunto que fica uma delícia. Aqui eu venho por cima com uma caminha de presunto. Eu cortei eles assim em fatiazinha, ó. Eu vou colocar em todos os pãezinhos. E por cima eu venho com a mussarela, também cortada em fatiazinha. Agora a mussarela é a letra T. Bom demais, né Pimentinha? Capricha. No capricho, gente. Isso aqui, criançada de férias no lanchinho da tarde. Tem que estar inventando umas coisas diferentes, né Mami Chef? Tem, não tem Pimentinha. E a gente que gosta de fazer pizza em uma maneira diferente. Bom demais. Aqui, olha, eu venho com uns tomatinhos aqui por cima. Se tiver alguém que não gosta, deixa algum sem. Pode deixar só com presunto e mussarela só. Fica gostoso também. Mas aqui, olha, além da cor ficar bonito pra criançada, vai gostar também, né Pimentinha? É, tudo. Convenhamos, né? É. Bom demais. Uma maneira de fazer crianças comerem tomate. Isso. Bem saudável, né? Muito saudável. Além de ficar bem saboroso. Com suquinho. E aqui, eu também gosto muito, é o pimentão vermelho, picado bem pequenininho também, por cima. E por cima, com uma boa pizza, não pode faltar o orégano, né Pimentinha? Jamais. Jamais. Prontinho. Agora eu vou levar ao forno, já pré-aquecido, 10 minutinhos a 180 graus. Vou levar pra ele dar uma douradinha por cima. E já voltamos. Pronto. Já assou. Olha isso aqui. Que delícia, meus amores. Deixei 8 minutinhos. Está super crocante. Experimentar, né Pimentinha? Experimentar. Vamos ver como que ficou. Vamos ver. Meus amores, a chuva está caindo. Isso aqui está um espetáculo de bom. Está bom demais. Então, aqui ó. Se você gostou dessa receitinha, deixe seu like. Beijos doce. E aguarde os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Obrigado.